Então pessoal, em debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, o futuro governador Tarcísio de Freitas acabou de destruir uma narrativa ao ser atacado por um esquerdista. Candidato Tarcísio, você deveria ter vergonha de ser candidato ao governador de São Paulo. Eu quero explicar para você que está sentado aí, o candidato foi ministro da infraestrutura e no seu orçamento ele destinou a menor porcentagem de investimento para São Paulo. O suor do seu trabalho, a dignidade da sua família que está me assistindo aí foi sabotada pelo candidato Tarcísio, aliás, pelo ministro Tarcísio, que destinou mais dinheiro, deixou São Paulo por último de todos os estados e destinou mais dinheiro para o Acre e Roraima, que são menores que a cidade que eu nasci, Carapicuíba. São estados infinitamente, 99 vezes menores que São Paulo. Isso é inadmissível, isso é sabotar o direito do povo paulista. Ele já teve a chance, ele já teve a chance e não fez. E tem mais, anda com o candidato deputado que bate em mulher, anda com o deputado que fala mal do Papa, anda com o deputado corrupto Eduardo Cunha e elogia o Fernando Collor de Melo. O tempo, por favor. Mais um Celso Pita aqui, a gente não aguenta. O tempo, por favor. A tréplica agora lá na sequência. Bom, quem deveria ter vergonha é você, candidato Elvis, e devia estudar mais. Sabe qual é o tamanho da malha federal administrada diretamente pelo governo federal no estado de São Paulo? 53 quilômetros. Sabe quanto é que a malha de Roraima é maior do que a de São Paulo? A do Acre é maior do que a de São Paulo. A de Minas é muito maior do que a de São Paulo. No nosso governo, nós fizemos a renovação da malha paulista, 6 bilhões de reais em investimento ferroviário, recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, contorno de Catanduva, contorno de Rio Preto, duplicação de Tirapina Santos. Fizemos o leilão da Nova Dutra e estamos trazendo 7,5 bi de investimento para São Paulo e, com detalhe, baixando a tarifa de pedágio. A tarifa que tanto incomoda tanta gente. Fizemos o leilão do aeroporto de Congonhas e lá mais 3,5 bi de investimento. Fizemos a travessia de São José do Rio Preto. Fizemos a preparação para a privatização do Porto de Santos, 20 bi de investimentos além da geração de oportunidades. A privatização de Santos representa o renascimento da Baixada Santista. Representa empregos no turismo, empregos no comércio exterior e o Porto de Santos vai ser o maior hub da América Latina, vai ser o maior porto do Hemisfério Sul. Portanto, candidato Elvis, estuda um pouquinho mais se você está precisando.